Você já ouviu falar da cantora Shirley Carvalhais, né? Pois é, parece que algumas cantoras famosas pararam de segui-la no Instagram. É isso mesmo. E a gente foi atrás dessas informações sobre a rainha da música gospel. Então já deixa aí o seu like e se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma notícia sobre o mundo gospel. Nos últimos dias, o Instagram tem sido um palco de um verdadeiro ufollow no meio gospel, que significa deixar de seguir. E a protagonista dessa história é ninguém, nada mais e nada menos do que Shirley Carvalhais. Imagina só, Lauriette, Rose Nascimento, Damares, todas deixando de seguir a Shirley Carvalhais, que é uma das cantoras mais antigas aí do segmento gospel, né? E que abriu muitas portas para essas outras cantoras também. Mas calma, que nós fomos investigar e o pessoal do site Fuxico Gospel trouxe algumas respostas que eu sei que você gostaria de saber. Bom, primeiro vamos falar de Lauriette. A assessoria da cantora Shirley explicou que a cantora não pôde comparecer ao último evento da Lauriette, porque estava fazendo exames médicos importantes para a saúde dela. Afinal de contas, ela já não é mais aquela novinha, né? E aí, depois de avisar a equipe da Lauriette que Shirley não poderia ir, logo veio o deixar de seguir, o follow. Aconteceu. É isso mesmo. Pessoal, foi a Shirley não ir ao evento que a Lauriette parou de segui-la. Que situação, hein? Agora vamos falar de Rose Nascimento. Aqui a coisa foi um pouco mais séria. Houve um desentendimento feio sobre um convite para um DVD. A assessoria de Shirley mostrou provas de que o convite existiu, mas parece que do outro lado não concordaram. O resultado foi mais um follow para a conta de Shirley Carvalhais. Eita que treta, hein? E por fim temos a cantora Damares. Nesse caso, a assessoria esclareceu que nunca houve uma proximidade ou um contato entre Shirley e Damares. Elas nunca se falaram. Então, naturalmente, Damares não viu motivo para seguir a rainha da música gospel, assim considerado por muitos, a Shirley Carvalhais. Aqui não teve desentendimento. Foi mais uma questão de falta de interação, de amizade mesmo. E o que Shirley Carvalhais acha de tudo isso? A assessoria dela disse que ela não deixa se abalar por esses acontecimentos e continua focada no seu trabalho e no público, que é fiel e sempre a apoiou. Nas redes sociais, isso aí não vai tirar o sono de Shirley Carvalhais. Afinal de contas, o alvo dela é o reino, é Cristo e não Instagram. É o que disse a assessoria. E aí, pessoal? O que vocês acharam aí dessa história? Conta aqui nos comentários a sua opinião sobre esse seguir e deixar de seguir no meu gospel. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos para ficarem dentro de outras notícias do mundo gospel. Eu estou um pouco sumido aqui do nosso canal, mas vamos retomar aqui as atividades e tem muitas novidades para vir. Então, já se inscreva aí no canal para você não perder os próximos vídeos e se quiser também pode me seguir lá no Instagram arroba fabiofilho.oficial Aproveita aqui para deixar nos comentários qual dessas cantoras você mais gosta. Shirley Carvalhais, Lauriette, Damares ou Rose Nascimento? Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tchau.